Música Estamos de volta e hoje eu estou gravando na Casa do Caranguejo na Avenida Litorânea Onde você já sabe, parquinho novo, novos brinquedos Você pode almoçar, jantar e deixar a criançada brincando à vontade Não paga nada, tem até uma piscininha, quem quiser tomar o banho no sal Vim tirar o sal aqui na piscina, tranquilo E tem uma novidade no cardápio, qual é essa novidade? Sim, a novidade é que nós estamos incluindo no cardápio a moqueca de arraia E nós estamos adaptando primeiro, dando decustação primeiro Para depois colocar diretamente no cardápio A moqueca de arraia é um prato que eu vejo muito ali, Bahia, Rio Grande do Norte Acho que você vai ser o primeiro estabelecimento a colocar a moqueca de arraia no cardápio Inclusive já tivemos uma época, mas como não foi divulgado, nós tiramos Então com a nova direção agora, nós estamos colocando de volta no cardápio Sucesso, Rosana, está aí um local bem gostoso Para você degustar um pouco da culinária maranhense com um temperuzinho bem caseiro É bom, se diga isso, a peixada daqui é imbatível com todos os pratos Porque tem aquele temperuzinho de casa, bem caseiro, bem legal Obrigado